A ação integrada entre as forças de segurança pública de Mato Grosso e Goiás recuperou uma carreta roubada na BR-364. O motorista ficou amarrado em uma região de mata na Serra da Ortiga. Mais uma ação aí da Polícia Rodoviária Federal aqui em Alto Garças, né? Após a abordagem aí de um veículo que estava na região aqui, a gente levantou a suspeita que esse veículo poderia estar envolvido em algum tipo de roubo de carga ou de veículo, de caminhão. Diante disso, a equipe começou a fazer ronda pela região, né? Com o intuito de localizar algum caminhão com atitude suspeita. E com isso a gente conseguiu identificar dois caminhões, um cavalo-trator e uma CVC, uma combinação de veículos de carga. No caso, um veículo nove-eixo, eles estavam pegando ali aquela MT sentido Guiratinga. Então, a equipe resolveu fazer essa abordagem desses dois veículos e na qual identificou que os motoristas ali, principalmente o motorista da CVC, no caso do conjunto ali do nove-eixo, ele não era o proprietário do veículo. Era um homem, né? Aparentemente de uns 45 anos, 50 anos, que de logo ele já nos informou que o veículo era roubado. Já o segundo motorista também já estava muito nervoso com a situação ali. Ele disse que foi contratado, que veio até aquele local ali para atrelar a carreta que estava no cavalo-trator e que levaria lá para Cuiabá. Receberam uma certa quantia de dinheiro, né? E o outro motorista também disse que receberam uma certa quantia de dinheiro para fazer o trajeto. Estava com placas, né? Placas clonadas, já para fazer a substituição ali daqueles veículos, para seguir viagem até Cuiabá. Importante a gente destacar, policial, como que fica esse trabalho após essa abordagem que foi feita para eles aqui para chegar, então, ao dono dessa carreta roubada? Então, após isso, em conjunto com a Polícia Federal, Polícia Militar de Goiás, conseguimos identificar o motorista, né? E com isso, fomos atrás de familiares, né? A gente consultou várias pessoas aí no intuito de conseguir alguma informação do motorista, né? Então, a gente conseguiu uma informação através de um tio do motorista que mora em Santa Catarina, a qual nos repassou informações referentes ao rastreamento do veículo, que era muito importante para nós naquele momento. A gente já tinha apreendido o caminhão e o principal objetivo nosso naquele momento era localizar o motorista que possivelmente estaria no cativeiro. Então, através daquele rastreamento, a equipe conseguiu uma localização próxima a Mineiros, ali na Serra da Ortiga. Como a equipe já estava aqui dedicada ainda à finalização do boletim com os dois apreendidos aqui, a gente solicitou o apoio da Polícia Militar, lá de Mineiros, a CPE, a qual realizou rondas ali próximo à Serra da Ortiga e conseguiu localizar o motorista que estava em cativeiro. Foi importante a gente destacar o trabalho, né? Da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. Mais uma vez, um brilhante trabalho bem sucedido. Exatamente. A Polícia Rodoviária Federal está à disposição dos cidadãos para que possamos juntos combater o crime, combater a violência no trânsito também. É importante salientar que a integração entre as forças de segurança, locais, PM, PRF, Polícia Federal, Polícia Civil, a gente consegue entregar um serviço com maior qualidade à população. Hélio seguia para o terminal de Itiquira, quando foi surpreendido pela ação criminosa. Eu vinha vindo de Jatai, aí passando o poço da Bocão, eu senti que o caminhão foi travando. Foi travando, foi travando e parou. Aí quando parou, veio dois caras armados e arrancou eu da gabina e levou para o mato. E um terceiro homem saiu para o caminhão. Saiu e foi embora. E nós ficamos no mato de ontem de manhã até hoje de manhã para me soltar. E como que foi quando você viu aí as forças de polícia chegando para fazer esse resgate? Rapaz, foi bom, hein? Então, aí eles liberaram eu hoje de manhã cedo. Eles foram embora e largou eu amarado lá no mato, deixando a opção de eu conseguir soltar os pés, mas eu não consegui. Aí quando eu soltei os pés, eu vim para a BR daí, que eu escutando o barulho dos caminhões que passavam. Aí eu vim vindo para o lado da BR e quando passou a viatura, a viatura já parou, né? Porque ele já estava caçando. Aí eles me trouxeram para cá.